Então é isso, Domingo de Lado, estamos de volta aqui com Paint People, esse jogão sensacional, muito comédia que nós estamos jogando aqui. E a gente vai sair pra uma jornada aí, por aí, vamos não se perder em busca de novos recrutos aqui. Você disse, hein? Aperte espaço para disparar o canhão atordoante inimigo e evitar batalha, entendi. Não, mas não quero evitar batalha, mas eu evitei, droga. Subi level. Aqui, ó. Vamos batalhar, vamos batalhar, que eu quero ver se eu consigo recrutar novos jogadores aqui. Yeah. O que aqueles caras da faquinha faz? Não sei. Olha a musiquinha, mano. As musiquinhas desse jogo é sensacional. Estamos com o Cupcake na área, hein? Temos três de capacete. Precisa ter vantagem sobre o uso de capacete. Você fica aqui pra atordoar. Precisa vai ter que avançar. Você vem pra cá. Você fica aqui pra curar. Você vai entrar no meio aqui. E o Heratio também. Beleza. Tô batendo no Cupcake, velho. Beleza. Cercamos eles. Aê, o Cupcake tá curando. Sensacional. Nossa, que movimentação é essa que eles fizeram? O cara tá atrás do Cupcake, velho. Não posso deixar. Fique longe do meu Cupcake. Subimos leve. Tamo se curando. Matamos um. O cara quer meu Cupcake. Matamos dois, velho. Caraca, ele tá batendo no meu Cupcake, velho. Ninguém bate no meu Cupcake. Cupcake curando. Ai, ai. Batendo no Horatio. Trocando em posição. Trocando em posição. Trocando em posição. Caraca, tá esfaqueando Os caras, os caras tão me esfaqueando No cupcake Todo mundo foca nesse cara aqui Foca nesse cara, mata esse cara O cara tá doido pra matar meu cupcake Você é doido, velho? Ai, ai, ai Tá doendo as porrada que eu tô tomando, hein Mano, esses anão não morre, velho? Caraca, agora que eu entendi Os anão não morre, velho Ah, morreu, até que enfim, pô Matamos um anão, foi double kill Tá bom, tá bom Caraca, o Horatio tá prendo pra cacete, mano Caraca, velho Isso, devolve Já era Recrutamos um cara Não era pra recrutar esse cara Eu não queria ter recrutado ele, velho Que droga, mano Os arquivos priorizam os alvos pela distância Recrutamos um novo lutador Vamos voltar à cidade antes de perdê-lo Mas eu não queria recrutar ele, velho Sacanagem Não queria recrutar ele Eu queria alguém mais forte, mano Da próxima vez, tente recrutar um lutador que ainda não tenhamos visto Eu quero preencher mais páginas no guia de sobrevivência Tá, mas eu não queria recrutar ele Você desbloqueou o painel de missões O painel de missões fica atrás do portão Vá até lá para jogar a história e missões bônus Sensacional Tá, deixa eu dar uma olhada aqui na minha residência Agora a gente tem que liberar aqui pro cara entrar Tá Beleza, a gente precisa ganhar dinheiro O que a gente desbloqueou aqui pra gente ganhar dinheiro? A gente desbloqueou as missões Ah, tá aqui as missões Sensacional Ah, tá, entendi Ah não Uma festa de aniversário Vá salvar apetitosos cupcakes Ok, dança e campainha Ataque dos homens de fogo As praias de Magmaville Estão sendo congeladas por invasores Tá Vamos fazer essa missão aqui Acho que é isso Clica ali Uma espada leve Reduz um pouco a chance de alvo se desviar Tá 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 mandando a gente pra lá Vamos salvar os cupcakes agora Tá fora Olha, dinheiro aqui no chão Sensacional Tá Como a gente vai pra lá Ai, caceta Não quero entrar em tritar agora não Tô indo fazer missões Só mais O que eu faço aqui no chão? Só nós que eu peguei O que eu não tenho? Tá Tem um bicho Tem um bicho Tem dois bichos interessantes pra gente capturar aqui, hein, mano Tá Tem uns bichos interessantes pra gente capturar Cadê a ponte desse lugar, velho? Aqui Caraca, a gente tá indo pra um lugar bem tenso, hein, mano Eita, tem um jogador de golfe Vai pra lá, bicho feio Mais moeda Tá Tá tudo ou não? Aê Evitando tretas Vamos evitando tretas Ok Eu quero ir pra missão, eu quero ir pra missão, evitando tretas Ótimo Chegamos na missão Então, tem certeza de que esse é o lugar? Acho que eu tenho É, ele costumava ficar aqui Assando no sol O cheiro era inacreditável Bananas e morango Todos achavam que ele era tão legal Ninguém babava sobre... Ninguém babava sobre mim daquele jeito E você sabe quem? E o você sabe quem? O bandido da ponte? Ah, ele? Ele só era meu amigo por causa do bônus de vida Espera Tem uma receita aqui Balões Papel de embrulho Bolo do Berry Delicioso Escrito Parabéns, Dolph Com creme Berry Delicioso Mas essa é a receita do apetitoso Vamos Se nós apressarmos Podemos farejar a trilha dele Tá Não é... Eu vou ter que ir pra outro lugar agora Ah, quase deu ruim agora Quase deu ruim Tem uma vaquinha dormindo aqui Vamos seguindo aqui Quero ver eu passar pro outro lado agora Que fosse a fula Sai, sai Caraca, velho Eu já tô perdido Eu já tô perdido, velho Caminho do capeta é esse, velho Opa, ouro Bora É aqui pra cima Ai, Deus Deu ruim aqui Tordoou É fantasma, velho Eu acho que eu cheguei É, acho que a gente chegou na missão O que é uma boa estratégia? Interrogação Não faço ideia Sensacional Que isso, velho Só mais uma mordidinha, chefe Por favor Ninguém come até eu fazer um pedido Olha o Dolph Ah, graças aos céus Cara, ele está mesmo com fome Beleza Chegamos na missão A gente tem que conseguir socorrer o nosso amigo ali Salve o apetitoso Feliz aniversário para mim Feliz aniversário para mim Ai Tá pegando ali Todo mundo anda junto Todo mundo anda junto Ai, vai doer Vai doer Oi, corte O que é esse F1 De ajuda aqui Derrote o aniversariante Salve o apetitoso Doce companhia Beleza Espanca 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 para a gente ganhar WTF? Feliz aniversário querido Dolph O cara está mordendo ele? É isso? Vou pegar esse cara Aê Matamos ali E partimos para cima do cara O cara que está comendo docinho ali Filha da mãe Está batendo docinho Esse ainda foi pior Mano, o cara não pode comer ele Tá, vamos pegar esse aqui primeiro Beleza Mano, pare de comer o doce Filha da mãe Missão do capeta Ah, esqueci de andar com o orátil lá Para defender o doce Visão falhando Meu Deus do céu Vou ter que ir lá ajudar Eu tenho que ir lá ajudar Eu tenho que matar esse cara Ele é o alto Ele está espancando o doce Não Vou colocar a princesa para trás Calma, calma que eu vou salvar o doce Eu vou salvar o doce Legal, agora estou sangrando furboesa Por todo lado Mata esse safado Aê, prendi ele Deveríamos ter trazido sorvete droga Beleza Prendemos ele Agora é hora de cercar o ser humaninho E espancar Aê, matamos Mas era meu aniversário Já era seu aniversário Epa Vocês trouxeram presente não? Sim Feliz aniversário depois Bom, eu pensei que era só isso Dá para acreditar nesses monstros glúten Você sabe, eles não costumam me incomodar Ah, mas que bom que você está bem Apetitoso Nossa, eu também Agora me ajude a tirar esta vela da minha cobertura Derrote o aniversariante Conseguimos derrotar o aniversariante Você completou sua missão Você quer sair agora e ganhar todos os espólios da missão? Sim Vou ganhar alguma coisa batendo esses bichos aí Apesar que eu podia recrutar esse ideal man, velho Vacilei Esse ideal man ia ser um bom recruta na minha equipe Nunca lute contra eletricidade na água Interessante Tá, vamos voltar para a base Cai daqui bicho Não quer lutar com ninguém não Preciso voltar para casa Preciso voltar para casa Voltando para casa Então vamos lá A gente ganhou um escudo em forma de bolo Um mini escudo Um outro escudo bem interessante aqui Uma barba Uma espada nova Ouro Um outro escudo em forma de pizza Granada E outro escudo em forma de panqueca É isso, isso aqui é escudo, né? Doce companhia Parabéns Salva sabor Ótimo Você desbloqueou o pit Vá até o pit para jogar desafio injusto Contra a IA Ou PVP com amigos E estranhos Você também pode jogar online dentro do pit Legal, sensacional Agora eu posso jogar PVP Então galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui A gente terminou a nossa primeira missão Eu vou parar aqui na casa Vou equipar meus personagens com coisas novas E eu preciso de mais ouro Para conseguir recrutar mais uma pessoa Mas é isso galerinha Espero que vocês estejam gostando dessa série Que está sensacional O jogo é muito interessante É muito bacana Ele é muito grande Vai dar muito vídeo aí E é nóis galera Valeu Um forte abraço Segue lá nas redes sociais E não se esqueça de se inscrever no canal Valeu Fui